E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. Eu me chamo Júnior, pessoal, e nesse vídeo irei trazer várias notícias, informações, tweets e vídeos dublados no final do vídeo para complementar o conteúdo. Então pessoal, primeiramente hoje é dia 7 de março de 2024 e data do meu aniversário. Graças a Deus, pessoal, mais um ano aí completado com muita saúde e muitas graças, né pessoal? E que esse ano aí seja um ano de muitas alegrias para os nossos investimentos. Então vamos já para o primeiro tweet que eu separei aqui do Smoke, né, SMQ, caí aí o perfil. Ele está dizendo o seguinte, expansão em criptomoedas baseadas em ISO, somente criptomoedas baseadas em ISO, as quais é atribuído um identificador de token digital, alcançarão maiores volumes de trader e aceitação generalizada. O mundo está avançando em direção a pagamentos mais rápidos e com menos obstáculos. Aqui ele está perguntando se alguém notou alguns símbolos familiares, né pessoal? Porque nessa foto aqui está mostrando um mapa, né, de como vai funcionar aí as remessas, transações, né pessoal? A questão do símbolo familiar é o Triskel, né? A gente sabe, esse aqui, pessoal, aqui parece um infinito, né? Mas aqui, ó, aqui você vê tem uma ponta, duas pontas, três pontas, o nosso querido Triskel, né? Para quem não sabe, o Triskel, ele é um símbolo muito antigo, né, atribuído bastante aos celtas, né pessoal? E é o símbolo da Ripple, né, esse símbolo da Ripple aqui, apesar de que eles desenharam, criaram esse símbolo a partir da, do Pi, né pessoal? Da Lei Áurea, né, da regra de ouro, ele acabou resultando no Triskel, né? Eles pegaram ali algumas medidas e puxaram para o Triskel, para quem ainda não sabe disso. Então vamos seguir aí para um próximo tweet, pessoal, do Shad Stengaber, né? Ripple Payments, Trangle, Trangle e Malásia. O sistema de liquidação de pagamentos em tempo real da Malásia, chamado Dirtnall, é desenvolvido pela Trangle, que usa o XRP. E o Dirtnall se conecta ao Kuwait, BRICS e Emirados Árabes Unidos conectados ao Kuwait via XRP. Então, indiretamente, né, o Emirados Árabes se liga ao BRICS via XRP, já que ele está fazendo remessas com o Kuwait. O Kuwait usa o Dirtnall, né, o Dirtnall aí da Malásia usa Trangle, e a Trangle é parceira direto da Ripple, que usa o XRP, né pessoal? Então, uma coisa vai ligando na outra. Seguindo aqui para uma notícia, pessoal, do Ledger Insights. Essa notícia aqui terá um vídeo dublado aí no final, que complementa, né, essa informação. DZBank faz parceria com Börs Stuttgart, né, que é a bolsa alemã do Stuttgart, para a solução de criptografia para bancos cooperativos alemães, né? Uma cooperativa aí com 737 bancos comunitários e cooperativos na Alemanha. A Bloomberg informou que o banco planeja começar a testar um serviço de criptografia de varejo para seus parceiros. A bolsa de Stuttgart confirmou que é o parceiro criptográfico para a negociação e custódia de criptomoedas. O DZBank reconheceu o relacionamento. A bolsa de valores alemã estava à frente do jogo em criptografia, lançando uma bolsa de criptomoedas com foco no varejo lá em 2019. O DZBank lançou a sua própria solução institucional de custódia de ativos digitais no final do ano passado. O DZBank, pessoal, ele tem ligação direta com a Metaco, né, que é a custodiante lá, a maior da Europa, né, pessoal, a mais importante, que a gente já sabe que é da Ripple. Envolve uma colaboração com a empresa de tecnologia Metaco de propriedade da Ripple, né, pessoal, como falado. Aí, aqui, a respeito da custódia institucional, né, e varejo de ativos digitais, um porta-voz esclareceu a diferença entre os relacionamentos. Em relação à oferta baseada na Metaco, eles disseram que o escopo atual é a liquidação, gestão e custódia de ativos criptográficos, conforme a lei alemã, né. Numa segunda fase, planejamos alargar o âmbito e ativos criptográficos selecionados, né, então são ativos selecionados. Lembrando, pessoal, que já tem informações, né, trazidas aí pelo Wanderson, né, do canal lá do Bitcrypto, né, pessoal. Estão fazendo aqui uma propaganda para o canal Bitcrypto, muito bom o canal do Wanderson. Então, ele já trouxe informações lá da própria bolsa de Stuttgart, aonde eles deixaram claro que eles não irão investir em Bitcoin e Ethereum, pessoal. Eles não investem em criptomoedas que eles consideram que não tem um valor aí, como no caso o XRP Ledger tem aí de soluções para remessas internacionais. A solução que o Dezebank está construindo com a bolsa de Stuttgart concentra apenas em clientes de varejo. E aqui tem alguns números, né, oferta institucional, então lembrando, pessoal, que terá um vídeo dublado aí que fala a respeito dessas soluções, né, dessa parceria aí da bolsa de Stuttgart para soluções de criptografias, né, focadas em varejo, né, pessoal. Seguindo para uma próxima notícia aqui, Yahoo Finance, né. J.P. Morgan se junta à rede de pagamentos francesa CB para contornar Visa e Mastercard. Vamos ver o que está dizendo aqui. O J.P. Morgan da França, né, a sede lá, a subsidiária da França, disse nesta terça-feira que se uniu à principal rede de pagamentos da França, Cartes Bancários, né, deve ser cartão bancários, tornando-se o primeiro banco dos Estados Unidos a fazer isso, enquanto busca oferecer custos de pagamentos em um cartão mais barato para seus clientes no país. Os clientes comerciais do J.P. Morgan, incluindo algumas das maiores empresas dos Estados Unidos, poderão processar seus pagamentos através da rede do CB até o final desse ano, oferecendo uma alternativa aos concorrentes Visa e Mastercard. O J.P. Morgan pretende fornecer custos de transação competitivos, né, pessoal. Então, essa solução é para competir aí com a Visa e a Mastercard. Os cartões da marca CB podem recorrer às redes Visa ou Mastercard. Nesses casos, o processamento do pagamento seguiria as regras de Visa ou Mastercard. J.P. Morgan ingressou no órgão de governança de 12 membros do Cartes Bancários em 15 de fevereiro desse ano. Então, ele já faz parte lá do conselho, né, do CB. Os membros principais incluem todos os principais credores franceses, como o BNP, Paribas, Society General, Crédito Agrícola. O único banco estrangeiro no círculo até agora era o HSBC. Então, agora tem o HSBC, né, que é inglês, e o J.P. Morgan, americano. A rede CB processa cerca de dois terços das transações diárias dos consumidores franceses. Existem cerca de 76 milhões de cartões CB em circulação. E também aí opera 50 mil caixas eletrônicas, né, pessoal. Então, essa é a notícia. J.P. Morgan aí utilizando o tal lá dos CB, né, soluções de cartões, para competir com Visa e Mastercard na França. Próxima notícia aqui, pessoal. Vamos ver, vamos traduzir aqui o que está dizendo. A respeito de um colapso bancário, né. Então, eu já venho falando sobre isso há um bom tempo, né, trazendo vídeos a respeito disso. Vamos ver, só um minutinho, pessoal. O tradutor aqui está meio bugado. É do Daily Holder, né, portal Daily Holder. Américas vésperas da crise bancária alerta ex-funcionário do Fundo Monetário Internacional com centenas de credores em risco de falência. Para quem acompanha o canal, pessoal, eu já trouxe várias notícias a respeito disso. Inclusive, uma de que o... Vamos ver, me fugiu agora da memória. Um banco que foi hackeado, né, pessoal. Que teve aí aproximadamente 50 mil clientes lesados, né. Não estou lembrado agora se é o... Mas não é o JP Morgan, pessoal. É outro banco aí. Mas é um banco grande lá nos Estados Unidos que já teve hackeamento, né. Eles já tiveram dados vazados aí. E estavam recomendando outra plataforma de segurança para os clientes que foram lesados, né. Que tiveram todos os dados, né, completamente todos os dados aí foram vazados. CPF, e-mail, e-mail pessoal. Mas vamos aqui para a notícia, pessoal. Um antigo funcionário do FMI acredita que a Reserva Federal dos Estados Unidos empurrou a América para a beira de outra crise bancária. Desmond Leschmann foi vice-diretor do Departamento de Desenvolvimento e Revisão de Políticas do Fundo Monetário Internacional. Dizem uma nova postagem no blog do Think Tank de Políticas Públicas. Pessoal, Think Tank, né. Para quem não conhece esse termo, isso aqui tem a ver com lavagem cerebral também, né. São... tem a ver aí com as... Com a compra das grandes mídias ao redor do mundo. Que impulam narrativas aí para... Fazer lavagem cerebral nas massas, né. Eles chamam de Think Tank também isso, né. Think Tank. The American Enterprise Institute. Que o presidente do Fed, Jeremy Powell, está convidando uma crise bancária. Pessoal, é inevitável que irá acontecer uma crise bancária, né. Acredito que qualquer pessoa que entenda desse assunto, que estuda sobre... Essa transação do sistema Fiat para o sistema digital, já sabe, já tem uma ideia, uma noção... De que o sistema irá colapsar e... Isso também já serve até de deixa para a mudança, né. No momento que o sistema colapsar, ele já será digital. Já irá progredir para o novo sistema, né. Um ponto vai ligando o outro, tudo vai ser tokenizado. Irá ter a interoperabilidade entre as redes, né. As mensagens ISO substituirão o SWIFT. Então, tudo está migrando, pessoal. Não irá acontecer... Já está acontecendo, na verdade. Com os bancos já sob pressão, o Leschman, né, diz que o Federal Reserve está a piorar a situação ao manter uma política monetária restritiva e a liquidez escassa. O ex-funcionário do FMI diz que é um erro que aumentou significativamente as probabilidades de uma aterragem brusca para a economia dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo que empurra os credores para as vésperas de uma nova crise bancária. Em 2021, o Fed optou por ignorar a orientação da política fiscal expansionista quando continuou a inundar o mercado com liquidez. O resultado líquido foi um aumento da inflação em junho de 2022, para um máximo de várias décadas de mais de 9%. Hoje parece estar a cometer o erro oposto de manter a política monetária restritiva em vésperas de uma crise bancária interna e de um enfraquecimento da situação econômica no exterior. Infelizmente, isso aumenta o risco de uma forte aterragem no próximo ano. Pessoal, eu acredito que esse ano eles irão imprimir dinheiro a rodo, porque é o ano de eleições americanas. Aí tem aquela deixa do halving do Bitcoin que irá acontecer mês que vem, final de abril ou no comecinho de maio. Eu acredito que tudo isso irá coincidir para uma corrida de touros, para uma bull run do mercado de criptomoedas. Mas eu acredito, pessoal, que será como o 2017, forte como o de 2017 ou até mais. A gente sabe que, para quem estuda o mercado criptográfico, a alta de 2021, o ciclo de alta de 2021, ele não foi tão forte como o ciclo penúltimo de 2017. Eu acredito que esse ano de 2024 e 2025 será um ciclo mais forte até do que o ciclo de 2017. Vamos seguir aqui. Leste uma alerta que o imobiliário comercial constitui uma parte importante das carteiras, de empréstimo. Aqui é um viés muito mais técnico que ele está falando, enfatizando por que ele acha que a crise é inevitável, crise bancária. Carteiras de empréstimos de bancos norte-americanos é um claro calcanhar de Aquiles para a indústria, que poderá resultar na falência de cerca de 385 bancos de pequena e média dimensão. Pessoal, é sempre a mesma coisa, os maiores bancos engolem os pequenos e até os médios, dependendo da situação. Ele está falando aqui que o calcanhar de Aquiles, que é o ponto fraco, são as carteiras de empréstimo dos bancos norte-americanos. Então, como a crise de 2008, a gente sabe que foi desencadeada pelo excesso de empréstimos na questão imobiliária. Inclusive, tem o filme lá, A Grande Aposta, que eu indico muito para quem quer entender o que aconteceu com a crise. Como que a crise aconteceu, esse filme eu já assisti várias vezes, é muito bom. A gente sabe que os empréstimos para imóveis, eles atingiram dimensões gigantes, pessoal. Os bancos estavam emprestando crédito, estavam financiando para qualquer pessoa. E o que acontece? É lógico que uma hora isso ia estourar, devido às pessoas não conseguirem pagar esses créditos muito fáceis. Então, agora o amigo aqui, ex-FMI, está citando alguma coisa semelhante. Ele está dizendo aqui, 900 bilhões de dólares em empréstimos imobiliários comerciais. Então, aparentemente, pessoal, eles estão cometendo o mesmo erro de 2008. Aí eu faço uma pergunta, será que eles não sabem o que estão fazendo? É meio que lógico, né? É meio que óbvio que isso é proposital, né, pessoal? Porque cometeram o mesmo erro lá de 2008, né, pessoal? E com escalas maiores, a gente sabe que eles estão se esforçando para arrebentar o sistema bancário, né? Pessoal, o vídeo era esse. Espero que tenham gostado das informações. Tem mais algumas notícias aqui que irei deixar para um próximo vídeo, né? Lembrando que no final agora irá ter vários vídeos dublados aí para complementar os assuntos aqui do vídeo em relação à parceria do Banco Alemão com a Metaco para custódia e serviços aí focados no varejo. E também irá ter alguns vídeos aí relacionados à ISO 20022. Então, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. E é isso aí. Fui, valeu! O Dizé Bank está muito feliz e um pouco orgulhoso por sermos um dos primeiros bancos na Alemanha que realmente construiu e colocou em operação sua plataforma de custódia digital. Podemos atender nossos clientes na liquidação e custódia de ativos digitais com foco em criptoativos, de acordo com a Lei de Valores Mobiliários Alemão. Meu nome é Holger Meffert. Sou chefe dos serviços de segurança e custódia digital do Dizé Bank em Frankfurt. O Dizé Bank é o maior banco depositário alemão, com um volume de 300 milhões de ativos depositados. No início de 2023, decidimos então que deveríamos trabalhar melhor em conjunto com o Mitaku Harmonize. Portanto, o que pretendemos é encontrar uma solução que seja tão bem integrada nos processos existentes dos mercados capitais para torná-la tão eficiente quanto possível. Começamos a implementar e só depois de 10 meses estamos orgulhosos de ter lançado a solução de custódia baseada no que a Mitaku está oferecendo. Nosso objetivo é apresentar uma solução para custódia, liquidação e gestão de ativos digitais. Bem, a arquitetura da nossa solução evolui, é claro, em torno, digamos, do núcleo, que é ser capaz de transacionar e administrar carteiras neste espaço de ativos digitais em blockchains. A harmonização é uma parte, mas também construímos uma infraestrutura fundamental. Estamos trabalhando com provedores de análise para investigar blockchains e planejamos integrar totalmente nossa solução nos processos de mercado de capitais que já temos no Dizé Bank. A necessidade do ativo digital é apenas tentar encontrar processos otimizados em novos produtos. E, portanto, temos que pensar em novas tecnologias e DRT e blockchain são aquelas que podem nos ajudar a atender melhor nossos clientes. Abrir novos produtos para nossos clientes, especialmente os gestores de ativos, para melhorar seu desempenho, se assim o desejarem. A tecnologia de contabilidade digital visa melhorar os processos existentes no mercado de capitais. É assim que vemos a tecnologia de contabilidade distribuída. Estes dois processos, o registro distribuído e os negócios existentes nos mercados de capitais, coexistirão na próxima década. Mas, dada a demanda em termos de negociação de criptografia e serviços associados, onde você viu a maior demanda da sua base de clientes? Eu vou. Muito obrigado por me receber. Antes de responder a esta pergunta, vale a pena contextualizar um pouco a formação da criptografia como classe de ativos. Assim, ao longo dos últimos 20 anos, novos mercados foram criados e adoptados pelas instituições. Estamos falando de câmbio, títulos do tesouro, crédito, mercados emergentes, commodities, derivativos, produtos estruturados e assim por diante. Normalmente, leva cerca de 3 a 5 anos até que os clientes e seus parceiros bancários e comerciais adotem uma nova vertical. Mas em 21, os mercados criptográficos compactaram 5 anos em um ciclo de 1 ano. O final de 2020 deu início a um ano de integração institucional em 21, à medida que os participantes financeiros tradicionais começaram a se envolver seriamente no ecossistema criptográfico. Os volumes de clientes institucionais basicamente diminuíram à medida que negociavam 1 dólar e 1 centavo de trilhão em volume em criptomoeda na Coinbase, acima dos 120 bilhões de dólares do ano anterior. Então agora, para responder a sua pergunta, eu diria que todos os tipos de investidores institucionais estiveram muito envolvidos em 21, e cada um por suas próprias razões. Então vamos começar com os fundos de hedge, que são os principais usuários, e estamos usando nossos principais serviços de corretagem para criar, manter e refinar sua vantagem na geração de alfa. O segundo grupo são os VCs, que continuam a investir capital na criptoeconomia, à medida que os ativos digitais e a tecnologia blockchain são cada vez mais vistos como proporcionando retornos não correlacionados. Os fluxos são impulsionados principalmente por VPs e proprietários de ativos que procuram alocar investimentos brutos num ambiente de baixo rendimento. O próximo grupo, Family Offices, desfrutam de obrigações regulatórias e de acionistas mais baixas em comparação com as instituições, e isso permite-lhes avançar mais no futuro e procurar estratégias de crescimento mais elevadas. Eu diria que eles foram a primeira entrada na criptografia como investidores de longo prazo. E isso também foi impulsionado pelas próximas gerações, que estão mais abertas às criptomoedas e aos ativos digitais do que seus pais. Agora, num grau menor, eu diria gestores de ativos, que são os guardiões de cerca de 200 bilhões de capital. Os seus mandatos de investimento e deveres fiduciários exigem, infelizmente, uma devida diligência muito mais demorada. Portanto, a adoção está demorando com este grupo. E no entanto, é uma questão de quando não ser. E na Coinbase, sendo uma empresa de capital aberto, desempenhamos um papel importante graças a um conjunto muito robusto de produtos e serviços para esses microsegmentos. Finalmente, o último segmento é sobre empresas. Não é necessário muito diferente em relação aos investimentos, mas a função de utilidade dos ativos digitais, além do aspecto de investimento dos tokens, ressoa fortemente com eles. Casos de uso como os pagamentos mencionados, gestão de tesouraria e NFTs, para melhor interagir com seus clientes e fãs, são a prova de que esse segmento está reentrando como uma fase de adoção inicial. A atualização ISO 20.022 é uma das nossas principais estratégias no que diz respeito à automação do ecossistema de pagamentos. A atualização da ISO 20.022 cria uma infraestrutura que nos leva à 5ª Revolução Industrial, que abrange questões relacionadas à interoperabilidade de sistemas, sistemas seguros e sistemas em tempo real. A ISO 20.022 nos oferece vários benefícios. Um dos principais benefícios é a interoperabilidade global. O sistema KBA-ACIAC do Quênia será agora capaz de se integrar com qualquer ACIAC globalmente, com qualquer sistema de pagamento existente. Também cria uma oportunidade para dados ricos, o que cria uma oportunidade para mais análises e análises de dados em tempo real. O Big Data está aqui conosco e a CA cria essa oportunidade. Obrigada. Posso começar pedindo que você descreva ao comitê um pouco mais sobre o que é Ripple. Quero dizer, é obviamente uma empresa. Está no mercado há quanto tempo? Atualmente está lidando com transações para bancos e outras moedas em todo o mundo. Você poderia nos dar um pouco mais de conhecimento sobre o Ripple? Claro. Portanto, a Ripple é uma empresa muito tradicional, apoiada pelo Vale do Silício e por capital de risco. Arrecadou dinheiro de empresas como Google, Anderson Horowitz, IDG, os chineses. Arrecadou cerca de 30 milhões de dólares em capital de risco até agora e anunciou rodadas. Como mencionei, há 95 pessoas. Portanto, é uma empresa que tem principalmente engenheiros trabalhando na construção desse protocolo. E novamente pensando no protocolo, se o Bitcoin é como um grande livro-razão, onde a quantidade de Bitcoin de todos está nesse livro-razão. O Ripple é o mesmo, exceto que o livro-razão inclui todas as formas de moeda. Portanto, em vez de apenas manter saldos de Bitcoin ou XRP, pense nisso como uma grande planilha que todos podem ver e usar. Mas os saldos também incluem moedas fiduciárias. Também poderia incluir commodities como ouro e prata. Então a parte que é como o Bitcoin é que existe um livro-razão distribuído. A maioria dos engenheiros aqui são ex-Bitcoiners. Acontece que eles estenderam o protocolo para incluir todas as moedas, em vez de simplesmente o Bitcoin. E também permite o uso de formadores de mercado. Pessoas que estão dispostas a negociar de uma moeda para outra, para realmente operar dentro do protocolo. Então essa é a grande inovação aqui. Uma espécie de inovação de 2,0. É permitir uma moeda virtual de contabilidade distribuída, mas operando junto com a moeda fiduciária também. E há quanto tempo a empresa está no mercado?